Fala galera, beleza? RT na área, no vídeo de hoje aqui eu vou fazer uma trilha bem facinha, a trilha da Urca, eu estou agora na Praia Vermelha, aqui ó, estou no pé do Morro do Ponte Açúcar, vamos aqui fazer a trilha da Urca, lá na frente começa a trilha, vamos lá, se já gostou deixa o like, compartilha, comenta aí, hoje o sol está bem forte, ontem foi sexta-feira, estava chovendo bastante, mas hoje já é sábado, sete de setembro, feriadão, calma aí, sol forte, quem diria, depois de uma semana inteira de chuva, calma aí, esse dia lindo aí de sol, aproveitar essa trilha aí, aqui atrás de mim, é a primeira estação do Pão de Açúcar, aí, sobe, sobe, aqui é o primeiro morro, lá na frente, é o segundo morro, beleza? Estamos aqui na Praia Vermelha, acabou começar a trilha da Urca, bem facinha, para quem é iniciante, essa trilha aqui é perfeita para iniciante, hein? Vou andar aqui um pouquinho, a trilha começa, é, na pista Cláudio Coutinho, ali na frente, aqui, 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 à minha direita, temos a Praia Vermelha, vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês lá. E aí, galera, estou aqui na Praia Vermelha, uma praia bem calminha, bem, bem reservada, aí, ó, pouca onda, ótimo lugar para trazer a família, trazer os filhos, aqui tem um, alguns ambulantes, mas eu não aconselho comprar nada aqui, que é tudo caro, traga de casa, traga seu lanche, traga seu suco, traga sua água, vai sair bem mais barato, aí você pode curtir a praiazinha, a praia de boa, quase não tem onda, bem fraquinha a onda, bem fraquinha mesmo, a praia é pequena, tem pouca gente aqui, eu vou gostar muito de vir aqui, agora eu vou encontrar uma galera, vamos fazer a trilha da Urca, vamos lá, começar ali na, na pista Cláudio Coutinho, vamos lá! E aí, aqui ó, você caminhando mais para o lado esquerdo, começa a pista Cláudio Coutinho, que eu falei antes, a caminhadinha bem devagarzinha, aqui galera, só para avisar aqui ó, não pode animais, não pode bicicleta, não pode, não pode subir com cachorro, gato, essas coisas, não pode alimentar os animais, não pode andar de skate, não pode bicicleta, aqui só no pé mesmo, só na caminhada, só nas canelas, então vamos embora, isso aí é começar agora! Aqui galera, essa área aqui, é toda protegida, é, pela, pelo exército, aqui temos, padroeira, é, nosso saldo de Conceição, que é padroeira do exército brasileiro, uma área bem segura, show de bola, vamos continuar aqui, aqui galera, tem uns miquinhos aqui ó, ó galera, os miquinhos, os miquinhos! Aqui galera, a trilha, começa ali atrás, numa escadaria, eu vou continuar aqui, é, andando pela, Vista Cláudio e Coutinho, vou até o final, vou falar, tem uma vista lá incrível, vou mostrar lá um pouco para vocês, vamos lá! Música 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 Tchau. Chegamos aqui ao final da pista, galera. Vou puxar aqui a visão aqui. Muito show. Vamos lá. Aqui, galera. Aqui começa a trilha. Aqui atrás de mim. A escadaria aqui, ó. São 3 mil degraus. 3 mil degraus. 40 minutos de subida. Vamos lá. É, galera. Essas escadarias no inicial não é fácil, não. Pô, não é fácil, não. Cansei. Agora, acho que é uma trilha mais reta, menos engrinada. Vou tacar a minha câmera aqui. Vamos continuar aqui. Meia horazinha de caminhada, mas a gente deu uma parada, porque uma pessoa estava passando mal no primeiro caminho. Aí, a colega aqui estava ajudando ela. Vamos lá. Já estamos aqui, quase chegando no segundo ponto. Aê. 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 Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Aê. 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 Fala aí galera, estou aqui no segundo ponto do Pão de Açúcar, lá embaixo é a Praia Vermelha. Aqui ó, segunda estação, aqui galera, estou aqui na segunda estação, aqui ó, a Visão 360º do Rio, aqui é a Gorra de Freitas, lá no fundo lá, Corcovado, mais para cá, lá no fundo lá temos a Ponte Niterói, aqui temos a Praia de Copacabana. Show de bola galera, vou explicar aqui que o primeiro morro, que é o Morro da Urca e o segundo morro, que é o Pão de Açúcar, será que vamos lá? Não sei, vamos ver. Aqui galera, aqui temos a segunda parte, que é o Morro do Pão de Açúcar, vamos embora. Galera, vou mostrar aqui uma exposição que está tendo aqui, Dinossauro Sobrevivente, vamos lá. Galera, vamos lá. Aqui galera, eu estou aqui no pequeno museuzinho, que tem aqui embaixo, muito maneiro aqui, alguns eventos que aconteceram. Quando o filme entrava, a gente ganhou o curso de ouro, o melhor filme, aqui algumas pessoas deixando mensagens, contando muitas histórias. É galera, chegamos aqui ao fim da trilha, a trilha é bem fácil, só que é um pouco cansativa, teve uma pessoa no meio do caminho que estava passando mal. Então, é isso galera, a trilha foi boa, fizemos mais ou menos uma hora, uma hora e um pouquinho, fiquei preparando várias vezes. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram se inscreva no canal, curta aí, valeu!